Até as 18 horas de hoje, o sistema do FIES recebeu mais de 280 mil inscrições. O prazo para participar do Fundo de Financiamento Estudantil vai até sexta-feira. Para concorrer ao FIES, é preciso ter feito o Enem com nota maior ou igual a 450 pontos e não ter zerado a redação. As inscrições devem ser feitas pelo site fiesseleção.mec.gov.br. O resultado sai no dia 1º de fevereiro.